O trabalho, ele tem um papel que é extremamente importante na construção da nossa identidade. Quero dar uma vida confortável para minha família também, então quero ter meu milhão aí antes dos 40 anos. As pessoas me conhecem muito assim no trabalho, como uma pessoa um pouco orca rola, vive para isso, mas de uns tempos para cá minha vida mudou, então acaba que eu tento dar uma equilibrada em tudo. Acredito numa escolha saudável para você poder seguir uma carreira na sua vida, poder desempenhar o nosso. Quando fala de trabalho já vem, sei lá, aquele projeto bem engessado de regras que eu não concordo muitas das vezes. Se fosse uma escala ali, de 0 a 10, quanto você está engajada no seu trabalho? Acho que seria 7, e 7 não é uma nota muito boa. O que para mim significa engajamento no trabalho? Eu acho que tem duas grandes dimensões. Uma dimensão, eu entendo que é a dimensão concreta do trabalho. Ela é uma dimensão psicomotórica do trabalho. É o envolvimento da nossa mente, da nossa capacidade de pensar, das nossas preferências e o envolvimento do nosso corpo. Você fica bem num trabalho quando você está ok com essa sua necessidade, que é uma necessidade tanto psíquica, tanto psicológica, se vocês quiserem, quanto uma necessidade do próprio corpo. A outra dimensão, ela é uma dimensão simbólica. O reconhecimento do trabalho, que é o salário, inclusive, porque ele está ligado com o valor. Qual é o valor que você atribui? Se a gente pensa, por exemplo, no mundo aristocrático feudal, a questão do trabalho não tinha a importância que tem agora, porque a identidade das pessoas estava dada pelo título de nobreza. Mas na sociedade do capital, no mundo do capital, nós passamos a ter o trabalho como fonte de identidade. E acho que isso foi, de uma certa forma, muito importante, porque flexibilizou, de alguma maneira, a possibilidade da construção das camadas médias da população. Você tem noção? Eu sou a primeira pessoa da família da minha mãe a fazer uma faculdade, por exemplo. Então isso é uma coisa bem legal que eu tenho na minha história. E eu acredito que isso possa fazer com que eu mude toda a história da minha família. Por eu ser jovem, eu estou só no começo. Então me dá uma esperança de um dia conquistar uma coisa grande. Eu sou uma pessoa que eu acho que, mesmo que eu ganhasse na Mega Sena, eu não conseguiria parar de trabalhar. E o trabalho, para mim, é uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre tive aquela filosofia de fazer o que eu gosto de fazer. As pessoas gostam e precisam de ser reconhecidas. Nós precisamos de reconhecimento. E reconhecimento numa atividade que é uma atividade essencial, que a gente faz durante oito, dez horas por dia. Só que esse reconhecimento não pode ser aquela coisa superficial, né? Tapinha nas costas. Às vezes não é nem uma questão só salarial. É um reconhecimento do valor do trabalho, da beleza do trabalho. Você pode ter um salário, um bom salário, e o ambiente ser absolutamente inóspito. Assim, todo dia que você levanta da cama, que você tem que ir para esse lugar, você fala, meu Deus, eu vou morrer. Aí, não é assim, não tem salário no mundo que compense. As pessoas tendem a ver as coisas de uma maneira assim, na unicidade. E eu entendo que a vida acontece em relações. Se tem um descompasso entre aquilo que é dito e aquilo que acontece na cultura, você fica sem saber. Olha, estão dizendo uma coisa, mas o que eu vejo acontecer com o meu colega, que está aqui há alguns anos, é outra. É o que é comunicado pela liderança, mas também o que é vivido e experimentado no dia a dia da cultura. Qualquer nível, em qualquer cargo, a pessoa precisa sentir que faz parte. Que ela pode dar opinião, que ela tem uma certa autonomia. Porque senão isso é superficial, é raso. E essas coisas não se sustentam. A gente tem um trabalho forte no dia a dia de estar próximo, de mostrar o que está indo bem, de reconhecer o que não está indo bem, de melhorar as conquistas, as pequenas conquistas. O bom de não estar em uma empresa enrijecida, digamos assim, é que você pode dar ideias, você vai ser escutado nessas ideias, você vai ver que a decisão pode ser tomada e se fizer sentido, vai dar certo. Meus managers, meus gerentes, eles não me davam a atenção que eu acredito que eu precisava, não me guiavam como estagiário, querendo eu tornar uma empresa, eu quero ser um gerente, eu quero ser um presidente, eu quero saber como as decisões são tomadas, com base em que, como é o racional de tomar uma decisão. E eu nunca tive esse contato nessa empresa. O principal ponto de eu ter saído dela, por exemplo, foi o fato de eu não sentir que ali eu ia aprender o que eu precisava para o meu futuro. Como uma pessoa que eu gosto de expor a minha criatividade, expor o que eu estou pensando, eu sempre acredito nos projetos. Numa empresa tradicional, já consolidada, levar esse projeto para a diretoria, inicialmente abraçar e levar esse projeto para frente, é muito difícil, porque a regimentação da empresa, ela é fixa, ela é muito pouco móvel. Poxa, se eu não tenho liberdade para falar as coisas que eu quero falar, eu vou ficar aqui fazendo realmente o que me mandam, eu vou estar fazendo aqui o que eu estou fazendo, vai ser bom para ele, vai ser bom para mim, e eu não vou estar me desgastando, meio que tentando trazer coisas novas e ninguém está me escutando, sabe? Porque não adianta você ter um trabalho super bom, que traga várias qualidades, você tem um horário flexível, ou você tem muitos benefícios, mas aí você chega no seu trabalho e você não gosta de ir com quem você trabalha. A liderança tem que fazer aquilo que ela fala, ela tem que ser coerente, ela tem que deixar claro, ela tem que reconhecer, nada pior do que uma liderança tóxica, e isso, infelizmente, a gente vê muito. Eu tenho um problema no meu joelho, eu tive que ficar três dias afastado, mesmo assim pedindo para trabalhar de home office, porque dava para trabalhar, era só ter um negócio de telefone em casa, e eu tenho, só que eles não estavam permitindo, e nesses três dias era 10% de desconto por dia, então nesses três dias, eles descontaram 30% do meu salário. Pô, calma aí, eu não posso me machucar. Antes de eu pensar em engravidar, uma vez a gente estava almoçando, e aí eu vi os seguintes comentários, de tipo, a gente não gosta muito de contratar a mulher, porque a mulher vai engravidar uma hora ou outra, ela vai sair de licença maternidade, depois às vezes ela não vai querer voltar, porque ela tem um filho pequeno, às vezes eu comento alguma coisa que, tipo, para mim é impactante, nossa, eu não estou vendo meu filho faz quatro dias. Aí meu chefe vai vir e fala assim, ah, é bom para ele entender que a vida não é fácil. O seu filho, que é uma coisa que na sua vida foi tão boa, trouxe várias alegrias, ser usado como uma coisa negativa dentro do mês profissional, para a Pamela profissional. Então, tipo, isso é o mais angustiante. É, tinha dia que eu levantava a cabeça do... tirava o olho do micro quando ia almoçar. Voltava, tirava o olho do micro, nove, dez horas da noite, porque minha marido ligava, você não vai vir para casa? Me sentia muito cansada, me sentia extremamente cansada. Eu chegava domingo à noite, musiquinha do Fantástico é fatal, né? Tem jeito. Eu já chorava. De repente, se eu falasse, olha, eu não estou me sentindo confortável em exercer uma função que não é minha. Nem isso eu consegui falar, porque eu tinha medo de falar, pô, esse tipo está grata, né? E aí as pessoas vão ver que eu sou humana, que eu falho, imagina, não podia falhar, né? Os meus colaboradores vão olhar como para mim? Ah, essa aí é falha, essa aí está com depressão, essa aí está com síndrome de burnout. Eu não sentia que as pessoas iam me dar a mão se eu dissesse que eu estava falha. Eu lembro que uma vez que eu estive em falta de ar, um rapaz trabalhava comigo e falou para mim, você não está bem, todo mundo está vendo que você não está bem. Mas ninguém falava nada, foi a única frase que eu ouvi. No dia que eu fui desligada, eu cheguei em casa e pensei, como é que eu vou falar isso para os meus filhos, né? Daí eu lembro até hoje, minha filha virou para mim e falou assim, nossa mãe, que bom. Lui, que bom. Ela falou, é, você vai voltar a sorrir agora. A maioria das empresas, elas ainda estão se adaptando, principalmente empresas que são mais antigas, elas ainda estão se adaptando a essa nova geração, que é essa geração que se preocupa muito com cultura, se preocupa muito com, não só com trabalho, mas também com o outro lado, que é o de viver uma vida fora do trabalho. A gente é muito mais ligado na cultura da empresa também, se a cultura é agradável, a questão do home office, eu acho que isso é um, virou um fator que é determinante para saber se a pessoa entra ou não. Eu acho que a minha geração, se relaciona com o trabalho, é completamente diferente da geração dos meus pais, por exemplo, né? Hoje em dia, a pessoa mais jovem, ela busca um emprego mais flexível, que não tenha tanta cobrança, e que ela pudesse fazer o trabalho de uma forma mais livre. Eu acho que tem muitos preconceitos dos dois lados, dos mais velhos e dos mais jovens. Considerando isso, eu acho que todos têm a aprender. Nem sempre o ambiente permite isso. Tem um ditado que eu gosto muito, que é incendiário aos 20, bombeiro aos 40, né? Esse incêndio todo, esse questionamento todo dos mais jovens, tem que ser ouvido. Agora, por outro lado, os mais velhos também já passaram por um monte de coisa, e tem algumas experiências a ensinar. Como é que a gente pode aprender com aquilo que tem de bom dos dois lados? A pandemia mostrou que nós podemos trabalhar de outras formas, de diferentes formas. E eu gosto da ideia que a pandemia trouxe sobre flexibilidade. Eu sinto isso, que as pessoas estão priorizando mais a saúde mental, um pouco mais de liberdade de viver, né? A gente vê, naquela geração mais antiga, que eles gostam de estar no escritório, mesmo não precisando, não sei o que raio é esse do escritório, que eles gostam de estar no escritório, mesmo não precisando, não tendo necessidade alguma, né? Hoje, o meu celular, eu faço mais dinheiro no meu celular se eu ficar no meu celular do que trabalhando oito horas no serviço. Isso aí eu acredito que é todo mundo. Tem sinal? Tem. Pronto, acabou, amigão. Não tem porquê de sofrer. Voltando pro presencial, foi um choque, assim, de novo, né? Dá aquela agonia, assim, aquela ansiedade de, cara, não quero mais isso pra mim, sabe? Você tem uma liberdade, uma autonomia de você fazer as suas coisas e não, por exemplo, ficar tão preso, por exemplo, assim, ah, você vai trabalhar de tal horário a tal horário e independente se você vai ter coisa pra fazer ou não, você tem que estar ali e é isso. É um baque, assim, às vezes eu paro, assim, andando, indo pro trabalho, falando, poxa vida. E como eu gostaria que eu faça? Aquele equilíbrio entre não ser totalmente obrigatório e não ser totalmente em home office. se você for lá uma vez ou outra, eu acho que você se sente mais engajada, mais dentro da empresa, mais motivada. E se você for todos os dias, também, eu acho que essa transição, assim, meio que deu uma bugada na cabeça das pessoas. A gente tem muito ainda a fazer nessa esfera considerando aí a cultura brasileira. Nós trabalhamos muito no Brasil. Paradoxalmente, nós trabalhamos muito. Nós trabalhamos um número de horas muito maior do que as pessoas lá fora trabalham. Como é que você concilia necessidades organizacionais com necessidades pessoais? Com necessidades do próprio trabalho? A empresa que se mantém nesse modelo antigo, que está se recusando a mudar, vai ter funcionários menos engajados, funcionários com mais problemas mentais, problemas de depressão, de ansiedade. Nós que devem olhar para as pessoas. Eu acho que não devem ter uma estrutura tão rígida e burocrática e saber que existem várias formas de pensamento das pessoas e que elas olham o mundo de maneiras diferentes e não tão segmentadas e rígidas como da empresa. Uma empresa que deixa o funcionário pensar fora da caixinha, então deixa ele inovar, deixa ele descobrir a criatividade dele. Eu acho que o ambiente de trabalho onde as pessoas estão motivadas é muito mais produtivo do que a gente só exigir do colaborador que ele engaje, porque ele não vai, ele vai fazer a parte dele. Então um recado que eu daria é eles olharem o que vai fazer a pessoa gostar de estar fazendo aquela função. O que eu posso proporcionar para ela que ela vai falar pô, a empresa que eu trabalho é sensacional, a empresa que eu trabalho é maravilhosa, o meu gestor é uma pessoa sensacional. O executivo, eu acho que quando ele está com a saúde mental, não vou falar 100%, porque eu acho que virou um monge, né? Mas quando está melhor com uma saúde mental mais tranquila, ele vai fluir melhor. Então eu acho que para mim um cenário perfeito seria isso. Seria eles saberem do meu potencial, já que eles falam que sabem quando me contratam, e não ficar colocando esses empecilhos de horário. Não pode isso, não pode aquilo ou outro, que não vai atrapalhar o processo de eu chegar num objetivo que é 100%, que é o que eles precisam. Dê apoio, porque às vezes um apoio que você dar em uma determinada hora, você vai ter um funcionário super fiel, super leal por muito tempo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri